Eu deixei o som natural para vocês ouvirem a força das águas e o volume gigantesco de água que tinha nas cataratas batendo um recorde de 13,7 milhões de litros de água por segundo, gente, é muita água Eu vou fazer um comparativo aqui hoje para quem não esteve nesses dias do feriadão nas cataratas para vocês verem qual é o volume de água numa temporada dessa e qual é o volume de água normalmente nas cataratas Isso que eu estou mostrando aqui para vocês agora é um dia normal, ó Eu fui há uns meses atrás e estava assim, um dia normal, sem ninguém, não era feriado e olha o volume de água que vocês estão vendo Então antes era o que é hoje e esse aqui é um dia normal Eu sou o Jonathan, guia de vocês aqui hoje em Foz do Iguaçu Então vocês estão vendo aí que o Jonathan é o guia que está acompanhando o grupo e normalmente não tem esses grupões assim, tá gente? O ônibus às vezes vai até meio vazio durante a semana para as cataratas a gente tem bastante liberdade para visitar Em outra época eu já vim e já falei para vocês que cataratas era minha dos meus sobrinhos que estavam ali e não tinha ninguém nas cataratas E hoje eu quero fazer questão de mostrar aqui Hi! Mostrar aqui para vocês toda essa galera, toda essa gente para vocês sentirem como é um feriadão vaporoso aqui na nossa cidade de Foz do Iguaçu, no nosso caldeirão Aí o Jonathan está dando as últimas indicações Ele está comunicando às pessoas que vocês vão chegar lá no final da trilha E lá você pode subir de elevador ou a pé até o restaurante principal E é onde você pega o ônibus de volta para o portão de entrada ou o portal de entrada das cataratas do Iguaçu Então, últimas informações para todos nós aqui E nós já vamos pegar a trilha E eu estou fazendo questão de mostrar para vocês tudo isso Aqui eu quero mostrar para vocês a cor que está o Rio Iguaçu Me trazer essas imagens das cataratas do Iguaçu Minha terrinha querida Neste feriadão de 12 de outubro Vou mostrar para vocês também como é um dia normal E fazer um comparativo E aí fica até difícil de andar Então a passarela que você faria ali em uma hora e meia, duas horas Você vai levar um em dobro para fazer este passeio Olha as quedas, gente Olha a altura que está o rio Normalmente é muito baixa Olha lá Hoje o passeio ali nas passarelas Até a garganta de diabo Estava interditado Por causa do volume Do grande volume de água Vocês viram lá atrás Que eu mostrei Naquele filminho anterior De um dia normal Que o volume era bem menor E a gente consegue fazer o passeio Então até a garganta de diabo Hoje estava interditado Já aperta esse botãozinho E deixa um like Se inscreve aqui no canal Que a gente vai trazer muitas aventuras para vocês Vocês estão percebendo então Volume maciço de água Vocês estão percebendo a cor da água Devido às grandes chuvas Que aconteceram na região E normalmente, galera A água é clara Branquinha Cristalina Esverdeada E hoje a paisagem é diferente Aqui em Foz Nós já pegamos paisagens De diversos tipos Às vezes a água está praticamente seca Às vezes não tem nem queda de água quase Mas é simplesmente lindo A cada vez que você vem Nas cataratas do Iguaçu Aqui um pouquinho Dos nossos ilustres visitantes Em busca de alguma comidinha Né? Olha só Esse aqui lagarteando ao sol E assim Segue a tranquilidade Das cataratas do Iguaçu Só que não, né galera Tranquilidade É muita água Nunca se viu tanta água Junto aqui nas cataratas A vazão da água Está assim Qualquer coisa Impressionante E muita gente E muita gente também Participação especial aí Da Marisa Passando aí pra vocês Esse momento surpreendente Com essa quantidade de água E a quantidade de gente Nas cataratas Olha Aqui ó A galera chega ali Naquela gradinha Dessa vez Não conseguiram nem chegar Porque senão ia tomar um banho Né? Olha só galera Olha isso Olha como está Tá lindo, né? A cor um pouco mais escura Mas já pega A quantidade de milhões de água 13,7 milhões de litros de água Por segundo, gente Dá pra acreditar? E olha a quantidade, né? Aí a gente vê Como estava disputadinho Aí um lugar ao sol Um lugar pra tirar Uma picotinha Direto do túnel do tempo Percebem, né? Que esse não é o mesmo momento Não é o mesmo dia Essa é uma filmagem antiga Pra vocês verem Aquela comparação Que eu falei Que ia fazer pra vocês Terem uma ideia Do que é as cataratas Num volume de água normal Dita-se normal Olha E a cor Do que é as cataratas Num dia normal Aquela aguinha cristalina Que eu falei pra vocês Olha Você enxerga o verde No meio das quedas Então É uma paisagem Totalmente Diferente Mas assim Tão surpreendente E deslumbrante Quanto Essa Do dia aí Que as águas estão escuras Aqui nesse dia Eu consegui pegar o elevador A gente subiu E vocês estão vendo ali Nas passarelas Não tem ninguém Isso foi uma terça-feira Uma quarta-feira De um dia Normal Todo mundo trabalhando Não tinha feriado Não tinha nada Em Foz do Iguaçu E aí você vem E desfruta Desses momentos Eu não tinha fechado Eu não tinha fechado as cataratas Só pra mim Tá bom Eu não tenho Essa relevância toda Mas Olha aí Que dia maravilhoso Olha lá Tá vendo A passarela Lá Todo mundo Tava passando Nesse dia Na passarela Olha Pode ver que a correnteza De água Tá bem menor A altura da passarela Tá bem mais lá em cima Então esse foi um dia Assim Surpreendente Em que eu trouxe Meus sobrinhos E aí sinta A diferença Né Desse passeio E era esse comparativo Que eu queria trazer pra vocês Pra mostrar Que a beleza das cataratas Ela permanece Independente De época Vocês podem vir Em qualquer época Do ano Que elas estarão Lindíssimas Tá Então fica essa visão Fica essa ideia Pra vocês E até em épocas de seca As cataratas Também É linda A paisagem É diferente É deslumbrante Então Pode voltar aqui Várias vezes Que você vai sempre Se surpreender Eu sempre Quando volto aqui E vejo isso Eu falo Meu Deus Como eu fico Tanto tempo Sem vir Neste local Tão maravilhoso Aqui no canal Eu tenho vídeos Mostrando O meu passeio De bicicleta Aqui nas cataratas Eu tenho esse vídeo Anterior também Mostrando o passeio Com os meus sobrinhos Aqui nas cataratas No canal Nós também temos O passeio No Parque das Aves Na Itaipu Tá Então vocês procurem ali E vocês vão encontrar Todos esses passeios As minhas visitas Quiseram vir aqui Na rua mais bonita Da cidade Não começou ainda A rua mais bonita Da cidade Mas é Mas é A partir desse trecho Aqui Que começa A rua mais bonita Da cidade De Foz do Iguaçu Aqui Vai começar Que lindo Você acha que eu não ia trazer A Claudia Pra ver essa rua Essa aqui Dizem que é a rua Mais bonita da cidade Nesse ponto Aqui começa Um pano de joelá Você quer tirar uma foto Aqui na rua mais bonita Da cidade Olha E vou contar pra vocês Que teve uma briga Aqui nessa cidade Pra não tirarem Essas árvores Que formam Esse túnel Aqui na Pedro Basso Porque as raízes Estavam estragando o chão E aí a prefeitura Queria retirar Essas árvores Todas aqui Da Pedro Basso E houve um grande Uma grande mobilização Do turismo Das pessoas Para que não Tirassem As árvores Da avenida Pedro Basso E parece-me Que realmente As árvores Vão permanecer Assim Lindas E maravilhosas Fazendo essa Beleza Na nossa cidade Ok Até casamento Galera Já foi feito Aqui nessa rua No domingo Onde não tem carro Nenhum E aí ó Ficou lindíssimo Curtam E venham passear Foz do Iguaçu Visitar a nossa Cidade linda A rua Pedro Basso As cataratas O Paraguai E se quiserem Tomar um cafezinho Comigo na minha loja Beijo Espero vocês Espero que tenham curtido Este passeio Um pouco diferente Aqui no Resenhas da Vida Na Fronteira Onde nós não falamos Apenas de compras No Paraguai Falamos também De muitas atividades Legais Em Foz do Iguaçu E aqui eu vou deixar Uma sugestão De almoço Que é a trigo e cia Que é aqui pertinho Da Pedro Basso E o almocinho Aqui é por quilo E se você está Assim Não quer sair muito Da sua alimentação Saudável Você vem Nesse É uma padaria Uma confeitaria Junto com o restaurante E sempre tem Um almocinho top O tempero é bom A comidinha é boa Você tem saladas Diversas Carnes diversas Massas Tem o tida feijoada Você já tem um bolinho Ali de sobremesa Um cafezinho Frutas Aqui ó Carninha na chapa Para quem está Naquela dietinha Olha que pratinho Mais básico Bonitinho Porque eu perdi 10 quilos Né gente Então Trigo e cia Aqui na Avenida Paraná Pertinho da Pedro Basso Almocinho por quilo E com qualidade Outro dia Seguidores me pediram Onde eu almoçava Por quilo Com qualidade E eu estou deixando aqui Mais uma vez Essa sugestão Para vocês Que vêm em família Ou individual Fica a dica De um lugar Muito bom Para almoçar Ou até mesmo Para jantar Mas almoçar Tem por quilo Trigo e cia Depois você já pode Tomar um cafezinho E já pode comer Umas delicinhas Porque os bolos daqui Os cafés Os salgados Também Se você está Querendo comer um salgado Olha só Tomar um cappuccino Já estou fazendo assim Uma geral aqui Para vocês verem Tudo que vocês encontram Se você está Hospedado aqui Por perto Também da Paraná Tem a opção também De um mini mercadinho Dentro do local Onde às vezes Você precisa comprar Alguma coisa Que você tenha esquecido Também tem Essa opção Aqui na Trigo Ou alguém de aniversário Que quer comprar Um bolinho rápido Aqui na Trigo Também tem Eu já conheço Esse lugar Há muitos anos Aqui em Foz Acho que é mais De 25, 30 anos Tá bom? Então fica a dica Para vocês Vou terminando aqui Espero que tenha gostado Um beijo para vocês E não esquece Quer ajudar o canal Esse canal independente Manda para todo mundo Curte Compartilha E deixa o seu comentário Aqui se você gostou E o que você quer ver mais Sobre Foz do Iguaçu Beijo Tchau Tchau Tchau